Fiorino da Nasca, Eli Rodrigues na linha de medição número 28, vamos ver o que vai tocar Fiorino da Nasca na linha de medição hoje, o ano passado tocou um 65, vamos ver hoje o que consegue tocar aí na categoria Xtreme 2. Valendo 30 segundos, abrigo com 158.4, tem ainda 20 segundos, 10 segundos, e aí finalizou o tempo, 158.4, parabéns a Eli Rodrigues.